Eita! Ô glória! Ele vai entrar! Ele vai entrar! Ele vai entrar! Ele vai entrar! Ô glória! Escute! Tramaram, planejaram, Articularam, Arquitetarão Só porque Daniel tinha Intimidade com Grande Observaram, procuraram alguma coisa Algum perfeito, algum erro Algum vício Mas nada encontraram Porque Daniel Serve ao meu civo E andava em sinceridade Com seu Deus É Já que baixaram Nada contra Daniel Inventaram uma lei Para afetar o céu fiel Que durante trinta dias Ninguém podia orar A nem o Deus A não ser ao rei Pois sabiam que Daniel Gostava de orar E com muita malícia Teu vencer o rei E o seu rei assinar Depois de decretado Ninguém poderia Foda mais ele Não é E continuou olhando E continuou olhando Correndo o perigo E continuou se achoelhando Apressado, mas com Deus tava falando Que tem negócio com o céu, eu estarei incomodando Também eu orava, incomodava Fazia a diferença, incomodava Com esse crente que ora e faz a diferença Incomoda, 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 incomoda Muito mais Ai, quando lançaram Daniel na cova Pensaram que ele iria morrer estraçalhado pelos leões Só que a Bíblia diz que o rei perdeu o sono E foi de manhã cedo lá na cova achando que o pior tinha acontecido E com voz triste o rei falou Daniel, servo do Deus vivo O teu Deus é quem tu serves Venha podendo livrar-te dos leões E pra sua surpresa Daniel responde Ei, o meu Deus enviou seu anjo e fechou Fechou, fechou a boca dos leões Por causa da tua oração, o anjo desceu Por causa da tua oração, alguém não morreu Por causa da tua oração, eu entrego a UTI Por causa da tua oração, o leão irá dormir Eu quebro o cadeado, eu quebro a corrente Faço por cima de quem ficar na minha frente Eu sou juiz, eu sou advogado Sei quem é inocente e sei quem é culpado Veja o que eu vou fazer Eu irei aparecer Protocolo, vou quebrar, ninguém pode entrar lá Mas eu vou entrar, vou entrar, vou entrar Eu entro na causa e respondo oração Eu entro no fórum e resolvo a questão Eu entro no dilema e desfraz confusão Eu entro no tela e faço a organização Eu entro na conta, eu entro na conta Eu fecho a boca, fecho a boca A boca do leão Eu estou fechando hoje a boca do leão Eu estou fechando hoje a boca do leão Não tenha medo não, não tenha medo não Eu estou fechando hoje a boca do leão Eu estou fechando hoje a boca do leão Eu estou fechando hoje a boca do leão Não tenha medo não, eu estou em também Eu quebro o cadeado, quebro a corrente Passo por cima de quem fica na minha frente Eu sou juiz, eu sou advogado Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu estou fechando hoje a boca do leão Eu estou fechando hoje a boca do leão Não tenha medo não, não tenha medo não Eu estou fechando hoje a boca do leão Eu estou fechando hoje a boca do leão Eu estou fechando hoje a boca do leão Não tenha medo não Levanta aí canta comigo Eu estou fechando hoje a boca do leão Não tenha medo não Eu estou fechando hoje Hoje, hoje, hoje É hoje, é hoje, é hoje É hoje, é hoje Não tenha medo não Eu estou entrando em Não tenha medo não Eu estou tentando é Ação Olha Eu estou fechando Hoje, hoje, hoje A boca do real Não vai prosperar Você crê?